Olá, bem-vindos ao site Tendência. Hoje é 15 de fevereiro e a gente está aqui na Escova para cobrir o Escova Rock Fest que está rolando aqui, trazendo as bandas de rock da cena local. Roxy, Pratas Cinerais, Chernobyl Worms, Rosa de Ferro e Santeria, que eu vou entrevistar daqui a pouquinho. Então acompanha aí e se liga no Tendência. Estamos aqui com o Luca da banda Santeria, que já fez um som ao vivo com a gente aqui no site. Já tocou aqui no Escova antes? Não, é a primeira vez a Santeria aqui. É? É, a gente está bem apreensivo aí, querendo fazer o som. Vocês já fizeram a passagem de som ali? Já, já está tudo certinho, tudo pronto já. Meio caminho andado. Me diz uma coisa, época de festa aqui na região, sabe que bomba e está com a agenda, como é que está a agenda? A agenda da Santeria, dezembro, janeiro, fevereiro, foi basicamente quinta, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado. A gente não parou, né? Foi sempre esses dias assim, de ensaio ou de show? Tudo show. Tudo show. Ensaio a gente pega e costuma trabalhar no meio da semana, no começo da semana, entendeu? O bom de ter show no fim de que dá para se preparar durante a semana. É, ainda mais agora que a gente está com o projeto do Queen, Tributo ao Queen, que vai ser, que vai ter estreia em Porto Alegre, no dia 6 de março. Porto Alegre. É, no Rock in Beera. Que elegância. É. Ah, tão grande então? Não, está expandindo, está expandindo. Então a gente tem esse projeto do Queen, que é um tributo ao Queen, que é uma banda que a gente gosta demais e escuta bastante. E a gente está procurando reproduzir a sonoridade do Queen de uma maneira bem fiel, entendeu? Então os ensaios estão bem intensificados, a gente está ensaiando segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta. E aí no final de semana, show. Tá aí para o pessoal, assim, que quer entrar em contato com vocês, quais são as redes sociais que eles podem procurar para show, quando ver trocar uma ideia também? Muito fácil, você pode entrar no www, redundante, né, falar www, né? Hoje em dia. É, é. Mas é bandasanteria.com, está bem fácil, bandasanteria.com. Lá você tem tudo sobre a banda, tudo sobre o nosso projeto do Queen, né? Tem fotos, tem link para o Face, tem link para o Insta, tem contato da nossa agente, que é a Gabriela, para shows, né? Tem tudo lá, assim, é bandasanteria.com, fácil, entra lá, curte, manda mensagem para a gente, sugere alguma coisa, se quiser criticar, critica, está aberto. Então tá, vocês já passaram o som, está tudo certo, as bandas não começaram a tocar ainda, então, ótimo show, tudo de bom para vocês aí. Obrigado, galera, do Tendências Nota 10 aí, vamos arrebentar hoje aqui em bem, aqui no Esculpa. Valeu, santeria, rock team, Queen Forever! Tendências Nota 10 aí, vamos arrebentar hoje aqui em breve. Bom, tô aqui agora com a banda Roxy, que já tá na Vibe, e eles estão trazendo hoje, presente, o som autoral do último CD, né? Que, aliás, eu tava lá na gravação dos Web Clips, tá certo? Web Clips. Que é o clipe antes do clipe. Isso, é que a gente, antes de fazer os clipes, que a gente não seleciona ainda as músicas do álbum, a gente faz clipes de todas as faixas, porque hoje em dia as pessoas gostam de ver a banda tocando, não gostam de só ouvir a música. Então a gente lança esses Web Clips do álbum inteiro, de todas as músicas, que estão disponíveis lá no YouTube. Que, aliás, o nome do canal... Mas tem um detalhe, o coração tatuado se tornou um clipe, tá indo pra TV, essa semana foi, né? Tá indo pra TV, canal... Tá aí quem vai procurar no YouTube, é só Roxy mesmo? É, hashtag Roxy no YouTube, que aparece um monte lá, vocês entram no canal, e é isso aí. E o álbum é Rock é Foda. Que é o último álbum de vocês, agora é só som autoral, né? Na verdade, da Roxy é o primeiro. É? É, é o primeiro da Roxy, que a gente era banda... É, e a gente já tá gravando o segundo, já estamos em estúdio gravando o segundo pra lançar no segundo semestre agora desse ano. Mas, estamos aqui com a Vank, vocês... Foi um prêmio, né, do Caldeirão do Hulk. Que ano foi? Foi em 2015. Foi, né? É, e assim, o que a gente pode dizer de lá? Rendeu pra gente, que a gente conheceu muita galera da música do Rio de Janeiro, a gente assinou com uma gravadora, que a gente gravou esse álbum com essa gravadora. E a versão, a abertura do Caldeirão do Hulk, do Lata Velha, do Lata Velha, não do Caldeirão do Hulk, é nossa até hoje. A gente gravou lá no Rio de Janeiro e tocam até hoje a versão. Quando vocês ouviram... Te chamam de velharia! É, nós que estamos tocando. Elegância, né? E o que vocês se lembram, assim, da gravação do Lata Velha? Que foi? Que ano mesmo? 2015. 2015. Bom, vocês ainda eram banda Yankees, né, na gravação do Caldeirão do Hulk. E quais são as tuas lembranças, assim, de 2015, lá no programa, Globo? Como é que é o nome do lugar mesmo, lá do... o Projac? Eu, a melhor parte da viagem foi a viagem de avião. Eu fiquei com medo pra caralho. Foi a tua primeira? Foi. Vou querer dicas depois, porque eu nunca viajei de avião. O que eu fiz no Rio de Janeiro foi incrível. O que eu fiz no Rio de Janeiro foi incrível. Escorreu o melato. Ah, que amor. Não, deixa eu contar uma parte. Ah, no Rio lá, quando a gente tava descendo, é... Pela... pela... a cena que foi assim, que o avião ia fazendo aquela curva pra descer no Santos Dumont. Parecia que eu tava ouvindo aquela música. Veio na hora, na cabeça, parecia uma cena de filme. Com pandeirinho e tudo. Tudo, parecia um cartão postal, coisa mais linda. Incrível. Tá, e como é que tá a agenda agora pro carnaval? A gente tá lotado. Eu não sei agora de cabeça, mas... Olha, a gente tá muito feliz, porque... Tá lotada a nossa agenda. E até eu vou convidar o pessoal, que amanhã a gente vai estar em Sapucaia, no... Trilha Palusa, que é um evento muito legal. Tem umas 10, 11 bandas do Rio Grande do Sul. Muitas bandas muito boas vão estar lá amanhã. E eles têm todo um... um apelo social, que não pode bandas fascistas tocarem. O pessoal... é rock and roll mesmo, assim. E vai ter feirinhas de artesanato, vai ter food truck. Nossa, é muito legal. Toda uma cena independente, assim. É... independente e pré-independente. Que o pessoal com selo, né, também toca, assim. E o pessoal, assim, dá pra sentir que as bandas que alcançaram um pouco mais de nível em relação a conseguir gravador, e coisa assim, apoiam mais as que estão começando. Então todo mundo ganha, assim. É muito legal. Que massa. Muito legal. O que você ia falar? Eu ia falar que no dia 22 nós estaremos fazendo um carna rock aqui. Entra, manda aí. Olha na praça da Tainha. Né, geral tem que ir. E dia 25 tem Capão. Capão pelo Sesc. Pelo Sesc. Que hora vai ser lá em Capão? Acho que é 21. Que horas? Lá é às 7. 7 horas da noite. 7 horas? No nosso Instagram tem lá a agenda com os horários certinhos. 21. Como é que é o nome que o pessoal pesquisa no Instagram? É Rock Z Oficial. Deixa eu só letrar. Rock Z Y. Rock Z Oficial. Bom, quando vocês fizeram o Caldeirão do Hulk, Lata Velha, vocês eram a banda Youngs. E daí vocês mudaram agora pra Rock Z. Isso. Conta pra nós um pouco dessa caminhada. A gente assinou em 2015 com a gravadora que aqui no Brasil é chamada de Cedro Rosa. Ela é carioca. Ela é responsável por um monte de álbuns importantes lançados no Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. O samba todo é feito por eles. Muita banda de rock também. Mas eles tem outro nome lá fora, nos Estados Unidos, Japão, França, que eles tem filiais. E daí, quando eles fizeram uma pesquisa do nosso nome, que a gente tinha mais de 10 anos desse nome como banda Youngs, eles descobriram que lá fora era meio complicado. Os americanos não gostavam, alguns estrangeiros não gostavam desse Youngs. Era uma carga histórica. Por causa do time? Não, não. Tem uma carga histórica dentro. É tipo Zé Mané. Entendeu? Então isso saía meio tipo João Ninguém, alguma coisa assim. Para o americano, um estrangeiro falando, isso soa muito mal, né? Então a gente entendeu e disse, ó, melhor eu trocar de nome. E esse nome Rocks a gente já estava há muitos anos pensando. Que, pô, podia ter uma banda com esse nome. A gente pensava em colocar um nome que não precisasse explicar que era Rock. E como o nosso público sempre foi a geração Z e a Y, a gente juntou Rock Z e Y. E vocês têm uma caminhada longa aí, né? Temos, temos uma caminhada longa. A gente já tocou todo o Rio Grande do Sul, muitas partes do Brasil. Temos a Verônica Tequila, que foi uma música que a gente gravou quando era banda Youngs. Ela, nossa, a gente foi pro G-Show, tocou na TV, num monte de lugar. Depois foi Esquerda ou Direita, que foi uma música que também ficou bem conhecida. Tocou em vários canais. Entrou na lista dos 100 melhores clipes do Brasil. Sabe que essa foi a primeira música de vocês que eu conheci? É. E Verônica Tequila, a gente gravou um clipe com a Diana Zambranzunski, que é uma gamer muito conhecida aqui também. É, ela é uma gamer que agora ela trabalha pro Facebook em divulgação, assim. Bem legal. E como vocês têm uma longa caminhada na estrada da música, assim, tu acha que rolou uma boa adaptação com o público que acompanha vocês, com essa mudança de nome e tudo mais? Porque o estilo de vocês mudou junto? O que que tu acha que mudou, assim, com a mudança do nome? Muito boa pergunta, porque o que a gente sentiu é o seguinte. O Brasil, ele veio de um ápice de músicas que não era rock, que eram outros estilos, né? E nos últimos seis anos, mais ou menos, essas músicas caíram e o rock, até pelos motivos políticos e revoltas sociais, começou a emergir. E quando isso acontece no cenário independente, que a gente tá vendo muito festival, a gente tá agenda lotada, assim, então todo mundo ligando, querendo que a gente toque. Isso a gente fazia tempo que a gente sentia. A gente tava, mais ou menos, uns dez anos que a gente não tinha esse momento, assim, que a gente tá agora. Porque foi justamente quando o rock deu uma caída no Brasil. E justamente por ser esse momento em que as pessoas estão muito indignadas, o Brasil tá muito polarizado, o rock faz sentido de novo. Porque ele só faz sentido quando é assim. Então, a gente tá muito feliz, porque esse público que a gente vinha cultivando, nossos fãs, até assim, o nosso Instagram, ele é o maior do Rio Grande do Sul, de bandas de rock, né? Então, a gente conseguiu... A gente vê hoje nas redes sociais a gente fomentando o nosso público. E a gente nunca perdeu esse público. Eles estão sempre fiéis. E quando a gente mudou o nome, a gente explicou e todo mundo gostou. Foi, tipo, uma aceitação melhor pra gente. E hoje esse público cresceu também e tá ensinando a nova geração, que a gente adora, a entender o que é rock e o que o Brasil tá passando. É, e com a mudança de nome, nós trouxemos pras letras um apelo mais social em relação ao que tá acontecendo no Brasil. A gente teve essa preocupação maior em relação a isso, sabe? É, hoje, tipo, nosso álbum, Rock é Foda. Assim por cima. Liberdade sexual fala de homofobia, sexualismo no geral, homossexualismo, é, sexualidade geral do povo brasileiro. Depois a gente tem músicas sociais, politizadas, como esquerda ou direita, que fala, bate de frente em relação a se a esquerda tá certa ou a direita, que o Brasil se tornou isso. Tem que ouvir pra saber qual é a opinião da música. E por aí vai. Tá bem legal a nossa obra. A gente focou em falar do cotidiano mesmo. Se abrir, né? Porque a gente acha que uma banda de rock, ela tem o dever de ser a repórter da época dela, da geração dela. Ela não é só falar de amor, de carinho. Tem músicas românticas que a gente sente isso. Mas a gente tem que falar do que tá acontecendo. Falta representantes, né? E daí as pessoas ficam dando muita bola pra banda cover. Mas o cover é legal, só que ele é uma homenagem ao que já aconteceu. Tem que dar bola pro autoral. É isso que tá vindo. É isso que vai fazer o Brasil encontrar um caminho melhor na cultura. É isso que a gente pensa. Sabe que esse posicionamento é muito importante. Porque as pessoas, às vezes, por comodismo, acabam não se posicionando em relação a algo. Só que quando tu te mantém neutro, tu acaba permitindo que o que tu não concorda continue acontecendo, né? Com certeza. E a gente pensa... A nossa forma de escrever e tal não é nada forçado. É o que a gente sente, entendeu? Às vezes as pessoas escrevem coisas que elas gostariam de viver ou que gostariam que os outros vivessem, entendeu? Mas não, a gente escreve o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente passa como brasileiro. Eu acho que o nosso álbum, além de falar disso, ele fala diretamente do que o jovem se sente no Brasil. Se tu ouvir um jovem, ouvir o álbum, ele vai entender exatamente. Ah, é, eu passo por isso, eu não tenho valor nisso, eu gosto disso. Ah, eles falaram disso, entendeu? Porque é o que a gente sente. E é isso aí. Rock é foda. Então é isso, alguém quer mandar alguma mensagem? Vocês querem falar alguma coisa? Aproveita o espaço. Paz na terra. Não quero mandar nada, obrigado. Palavras curtas. Eu quero pedir pra vocês entrarem no nosso Instagram, lá, rocosoficial, deixam um recado e seguem a banda. A agenda tá toda lá. E eu queria agradecer o pessoal aqui, a Edna. Tendências. A Tendências, ao Júlio, o nosso patrocinador, que faz a nossa make. Nossos cabelos. Nossos cabelos. E a galera que segue a gente, continuem, que tem bastante novidade. A gente vai gravar um clipe muito foda agora, em março. Vamos começar a gravação. Tá convidada? Só os vips, né? A gente vai fazer uma promoção bem legal pra escolher o pessoal que vai participar. É uma festa bem legal. E é isso aí, pessoal. Esse ano a gente não para nunca, assim. Então, toma toda, lotada agenda. Sigam a gente, tem nosso site lá, agenda, fotos, músicas. Vai ter muita música nova. Hoje, aqui a gente vai tocar uma música inédita, que a gente já tá louco pra tocar e vamos tocar aqui. E é isso aí, tá? Acho que é isso. Então, é isso. Quer conhecer a autenticidade na cena local aqui, Tramandaí? Procura a Roxy nas redes sociais e bom show pra vocês. Obrigada. E é isso. Procura a Roxy nas redes sociais e bom show pra vocês. E é isso. Bom, tô aqui com a Nicole Bueno, do Santeria, que acabou de fazer o show. E que show, que voz. Conta, assim, um pouco pra nós. Qual é a mescla musical, assim, que compõe? Vocês fazem covers, né? Quais são as bandas, assim, as influências? Então, a Santeria, ela é uma banda de resgate de clássicos dos anos 70 e 80 que fizeram sucesso na Billboard, né? Então, a gente toca Bon Jovi, Guns N' Roses, Bee Gees. Tem o lado um pouquinho mais pop, tipo, Bee Gees, Abba, Michael Jackson. Mas tem o repertório um pouco mais rock'n'roll também, Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica. E aí, agora a gente tá com o projeto novo do Queen Forever, que é um tributo à Queen, né? Que vai ser um show específico só de Queen. Olha, eu sei que vocês fizeram a transmissão ao vivo no Tendência lá no Samburá. É isso? Dá um ok pra mim. É isso? Eu sei que vocês fizeram a transmissão ao vivo lá no Samburá. Eu não tava lá, não pude ver, tava trabalhando. Mas hoje eu tive a oportunidade incrível de ver o quão... Tu consegue encaixar tua voz em bandas completamente diferentes, assim. Há quanto tempo tu canta? Há quanto tempo tu tá, assim, na estrada da música? Eu tô atuando já no circuito há cinco anos com o meu projeto solo Voz e Violão, né? E Voz e Piano também. E com a Santeria eu tô há dois anos. Vai fechar dois anos em maio agora, né? Então a gente se conheceu, digamos, mais recentemente. É uma banda meio nova, né? Relativamente. E é um... Pra... Pra as oportunidades que vocês estão tendo, é... São bastantes oportunidades. Pro pouco tempo que vocês têm, né? Porque geralmente as pessoas têm que correr atrás durante anos pra divulgar. E ter uma história, ter uma marca registrada, né? E, assim... Eu vou dizer... Que voz! Que voz! Vocês já pensaram em mudar um pouco? Ou tu acha que... Quais as influências, assim, que tu acha que pode adquirir com o passar do tempo? É, eu não sei. De rock, né? A gente dá a pegada de rock em tudo. Pode ser pop, pode ser dançante. A gente sempre tem aquela dissorção, aquela pegada um pouco mais rock'n'roll. Que eu acredito que seja a maior influência da banda, até pelo visual, pelo nosso... E eu tava conversando com o Luca mais cedo, antes do show. E ele me falou que a agenda de vocês tá bem agitada, né? Vocês já tocaram, assim, em casamento, aniversário? Sim, hoje à tarde, inclusive, a gente tava tocando num casamento. Antes de vir pra cá, a gente tava fazendo... Que massa, que massa. Eu desejo sorte e sucesso pra vocês na caminhada. E vamos, de novo, dar uma divulgada na rede social aí, pra o pessoal encontrar vocês e ter o contato, né? Claro. Todas as informações da Santeria você encontra no site, que é bandasanteria.com. www.bandasanteria.com Mas, se você quiser entrar direto pelo Facebook, pelo Instagram, é santeriarockteam no Instagram. E no Facebook é santeriaroficial. Mas ali no site tem todos os links, tem as fotos, tem a agenda, já tá em todas as informações ali pra vocês que querem ficar por dentro. Então é isso, santeriaria, aqui no Rockfest no Esculpa. Obrigada. E sucesso. E é isso. Bom, esse foi o primeiro Rockfest aqui no Esculpa. A gente conseguiu trazer uma palhinha de como é que foi o primeiro festival de rock. E apresentar duas bandas que a gente conseguiu entrevistar, apresentar um pouco da história deles na Estrada da Música. Se quiser saber mais, acompanhe o Tendência. Até a próxima. Beijo! Tchau! 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 Tchau!